Na hora do amor eu incorporo a bailarina Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Que a bunda pra cima Ela vai com a buceta pra baixo, pra cima Ela vai com a buceta pra baixo, pra cima Daquele jeitinho pra chamar a nossa atenção Ela desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, vai daquele jeitinho Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, vai daquele jeitinho Ela desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, safada Vai, vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compreensão Vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compreensão Vai, vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compreensão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compreensão Na hora do amor eu incorporo a bailarina Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão O bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Que a bunda pra esquima Ela vai com a buceta pra baixo e pra cima Daquele jeitinho pra chamar a nossa atenção Ela desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, vai, daquele jeitinho Vai, vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compressão Vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compressão Vai, vai, Gabriel, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compressão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compressão Vou de quatro, vou de lado e tô botando compressão Pica de casa, pica de casa Amém.